Bola, não é tudo bem. É, eu não vou jogar de milha de nascimento, eu já vou de ref. Oxe, tô solo? Gostoso, vai ser divertido jogar solo. De ref. Meu bebê. Tô solo, velho. Vamos solo. Nem dá pra buscar solo, os caras entraram e quitar. Vamos aí. Pô, dessa. Mano, meu level é a parte mais tranquila. As skins da ref são muito lindas, sério. São muito lindas as skins, velho. Porque ela já... Ela é o único personagem que eu me li dela não é a mão. Ela tem uma faquinha que choca, assim, mano. Muito foda. E aí a aparência é da hora. E o banner é assim. Nossa, é muito da hora. É muito bonito as skins, sério. Enfim, vambora. A melhor squad apareceu. Vamos só jogar, né? Falou, Pablão. Boa noite, meu querido. Valeu por ter assistido até aí. É nu. Deixa aí a live ligada. Dá uma força. Vai dormir, deixa a live aí no cantinho. Tamo junto. Ah, tem que ser cara de pau, velho. Na moral. Eu não vou pular no repulsor. A galera já foi ali. Eu vou ter que jogar um pouquinho mais... Mais safe, velho. Eu tô solo, mano. Caramba. A gente jogou solo embaçado, mano. Aqui é a real. Mano, é full fuga, tá ligado? Cada kill que eu conseguir aqui é sucesso. Beleza. Foi exatamente onde eu tava indo. Vamos lá. Solinha dá boa pra aquecer a mira legal. E é aquilo. O legal de jogar solo também é que você acaba tendo que jogar mais safe, né? Então a gente vai tentar treinar a movimentação. E é bom que eu aqueço a mira, porque como eu joguei Far Cry hoje, no PC, meu esquema de mira... Apesar que eu vou falar que eu achei o esquema de mira do Far Cry bem próximo do... Mas é até pior, né? O fato de ser próximo pra eu confundir os negócios... É dois palitos. E o hipfire no Far Cry é muito ruim. Então... Acabar de ficar no hipfire aqui. Nesse jogo que tem um hipfire um pouco mais bolado. Beleza. A mochilinha, a capa... Estou de churro de roxinho pra dar aquela sorte. É bom também que não tem ninguém pra roubar meu loot, né, velho? É quem precisa de amigos, né, mano? Pior que eu tava disposto a jogar com um squad aí de pessoas que eu não conheço, mas ninguém quis jogar comigo, os caras vão abandonar, então a gente vai sozinho mesmo. O negócio é o seguinte. Dificilmente eu vou conseguir encarar uma treta contra um squad, principalmente jogando de ref. Se eu tivesse de... De... Olha essa skin, essa skin tá bonita também, se liga, ó. Ó. Tá maluca, essa skin é muito bonita. Se eu tivesse de... De mirage, eu conseguiria jogar solo de boa, porque os clones ajudam você a driblar os caras, né, mas a... A... O ref é aquilo. O portal vai me ajudar a driblar os caras. Eu tô sozinho, mas ninguém sabe que eu tô sozinho, né? Tem esse fator também. Vamos ganhar esse negócio. Cara, então, eu não sei se eu vou usar o wing, mano. Eu vou de EVA. Sabe por que eu vou de EVA? Porque eu tô solo. Se o bagulho apertar, eu prefiro puxar a EVAzinha e ter a R301 também. Beleza, é isso mesmo. Melhor coisa que eu faço. Também vou ter que jogar sempre na berola da safe pra não ser sanduichado. Porque assim, aqui também tem aquilo. Se eu for sanduichado, lasco, tá ligado? Não, não existe a possibilidade de ser sanduichado. Me toca e... Me toca e... Me dá... Tã-nã-nã... A EVA pra você. E dá tiro de 12. EVA! Oh, mano. Mas nem pra entrar com isso com a ajuda de pessoas aleatórias, né? O jogo me trollou muito na primeira da... Na primeira da noite. Bom que a gente joga essa impressão também, né? Nossa, eu vou pegar essa arma só pra dropar ela. E deixar a minha skin aqui. Olha essa skin, moleque. Olha essa skin, moleque. Tá maluco. Bota pra minha arminha. Vambora. Foi isso que eu queria fazer, mano. Quem pegar ela vai pelo menos pegar com a skin do dragãozinho. Eu fui bonzinho. Porque eu sou assim, mano. É que é na humildade que a gente chega longe nessa vida, tá ligado? Então a gente deixa a nossa skin humilde ali e o cara vai falar... Nossa, que skin foda. Meu Deus. Skin do dragão. Que sorte que eu tenho. E detalhe. Aí o cara vai ficar jogando de scout só por causa da skin. Eu conheço. Jogadores de videogame são assim. O cara pega a arma pior pra jogar de... Caraca, eu adoro... Não, mas... Apesar que é uma boa, hein, velho. Ai, caraca. Pior que eu tô treinando com a Eva, tá ligado? Então daria pra jogar de boa. Mas... Azul. Prowler. Se tivesse modificação pra Prowler, eu colocaria ela no lugar da R301. Mas não tem. Então, por enquanto, vamos manter do jeito que tá. Deixa eu ver como eu tô de inventário. Tá safe. Eu posso colocar ele no lugar dos escudos pequenos. Não. No lugar dos medkits. Esse jogo não dá muito pra você tentar brilhar sozinho. Porque, tipo assim, todo mundo tá em trio e... E você tem que dar muito tiro pra machucar um cara, por exemplo, de colete roxo, sabe? Isso é embaçado, porque você acaba entregando muita posição. Kit Phoenix eu vou levar, mano. Pode dropar os escudinhos pelo Kit Phoenix. Boa, garoto. Caninho roxo pra essa arma vai ser uma boa. Mochilinha azul melhor ainda. Podemos movimentar. Então é aquilo. Na real, solo, você precisa tentar derrubar os caras. Não importa finalizar, eu tenho que ficar vivo. Esse é o meu conceito. Você está em suas sights. Atenção, tem um novo diretor de atleta. Que perigo, jovens, que perigo! Atenção! Rapaz Agora é aquilo, já foi 10 squad E eu nem achei ninguém, velho Bomba, eu vou usar muita granadinha Muita mesmo Ouço passos Passos, eu escuto passos Não sei se era o meu próprio passo, não sei o que aconteceu, não Mas tamo suave Aventura, ando sozinho E eu não vou ter medinho Áudio bugado? Ai meu Deus, peraí, que barulho Eu tô lendo agora, o que aconteceu? Meu Deus, eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu A half das squad estão saídas Eu estou bem com isso Não, que burro Cancela O portal está pronto Que barulho, gente Eu não faço ideia de para o que vocês estão falando Então, eu não estou escutando mesmo Gente, eu não estou escutando barulho nenhum Deixa eu ver Até recebi mensagem Deixa eu ver se Ah, o Sardar mandou Meu lindo O áudio está bom Mas tem um barulhinho estranho Lupando no fundo Não faço ideia do que pode ser tecnicamente É um loopzinho bem estranho Um barulhinho Primeiro de tudo Sardar, eu te amo Muito obrigado Vamos fazer o seguinte Tem alguma coisa Tô pulsando Lascou Peraí, vou ter que Invencer essa treta Aí eu vou arrumar esse som Não vou, não Tá, vocês estão falando Tem tipo um batimentinho Parece um barulho cardíaco Gente, que loucura Vamos tentar Vamos tentar ver O que eu vou fazer agora Vai ser o seguinte Ah, o seletor de espelho da Praula Eu vou desconectar e conectar a mesa de som Vamos ver se melhora Porque eu não estou escutando Eu não estou escutando mesmo Vamos lá, fecha Tá vendo o barulho na live Na live de Fair Cry Mano, já sei o que é, velho Arrumei Tirei, não tirei? A logo elétrica Eu não sabia que ela tinha barulho Tá vendo esse rainho Que tá em cima do logo da RTX Eu fiz ele manualmente Eu não... Eu fiz ele manualmente não Eu peguei essa Nossa, Sardom Primeiro, Sardom Muito obrigado pelo Atos Me avisando Você é lindo E vamos vender muito Fair Cry juntos Porque esse jogo tá muito bom E... Pau da goberna ali Esse barulhinho Era o... Não, agora saiu Não saiu? Não, parou Tem que ter parado Não, parou Parou Eu tava vendo aqui no OBS Saiu sim Porque tipo assim Eu baixei esse efeitinho do raio E aí Isso aqui Esse negócio da... Da RTX É a logo da RTX E eu coloquei um efeitozinho de raio por cima Não fazia ideia que isso tinha som Por quê? Porque Esse meu headset que eu tô usando aqui agora O headset que eu tô usando agora Ele só pega o áudio Do PC de game Esse som Não tava nem no PC de stream É raro eu colocar Vocês viram que tem o outro headset que eu coloquei? Que aí nele eu escuto os dois Então eu não tava escutando O som do PC de stream necessariamente E esse som tava... Não tava nem no PC de stream Ele tava só no OBS Por causa da fonte de loop Caraca, moleque Como que vocês conseguiram ficar com esse som na cabeça de vocês, gente? Nossa, milhões de desculpas, mano Tentei deixar a live mais bonitinha e... Tava deixando... Tava torturando vocês Tava causando uma tortura psicológica com o som em loop Caraca, mano Eu não sei se o Sarda tá aí na live Se ele tiver um beijo Depois eu não mando atos pra ele agradecendo também Porque eu vi no chat, mas... Nunca sei quando vocês tão trollando quando eu não tô Cruzes ficou na minha mente o som Agora tá na mente Porque agora eu tenho certeza que eu não tenho Mano, que memes Caraca Caraca, chat Nossa, desculpa mesmo, manos Se você tirou o batimento cardíaco do Riot Você matou o Riot É tipo isso, mano Caraca, velho Que... Minha consciência tá muito pesada Eu ter feito isso com vocês Me desculpem Peguei mais um vacilão não jogando solo Isso foi bom De verdade, chat Desculpa, viu, meus queridos? Mas agora... O chat do Sarda tá aí Um beijo, meu amor! E valeu vocês Todo mundo do chat também Que avisou, manos Eu oficialmente não fazia ideia Que isso tava rolando E eu nunca ia saber A não ser que vocês me avisassem Tô vendo a RTX E tô escutando refeitidamente Vocês são ridículos, mano Agora dá saudade, meu Psicológico é uma merda Eu imagino, mano Tanto de vocês devem estar olhando E tipo assim Claramente Mas cara, o som não parou Ai, cacete Já foi Passou Muito obrigado pelo aviso Vocês são incríveis E aí, Nator Meu parceiro Ai, meu Deus do céu Vambora, vai Concentra aqui Caímos aqui E eu vi drop de... Ali é drop, não é? Aquela marquinha azul Isso aqui que eu fiz Tem muita gente que não sabe fazer isso Eu já matei muito cara de costas Por causa desse negócio Então fica a dica Você é seguidor do Patife? Tá com dúvida de como subir Nesse prédio aqui, ó Tem as escadas por dentro, né? Essas estruturas sempre tem Essas escadinhas por dentro Mas se você vier aqui, ó Pula nessa porta Escala L E aperta o E Quando você estiver chegando no topo, ó Ela sobe e te empurra pra cima Mas eu errei, né? Tem que ser mais tipo assim Você sobe aqui, ó E sempre pega os vacilões de costas Viu? Fica a dica Vamos lá Mais um airdrop Como é que eu dou sorte Pega uma mastifezinha Tinha que ser mastife Pra dar bom O capa roxo tá bom também Chudão também Ah, boa fechar por aqui Porque eu tenho bastante Eu conheço bastante Essa região aqui do mapa Normalmente a gente dropa aqui É que engraçado Tô com pouca munição Da R-301, velho Robôzinho por perto É, sempre tem robôzinho por aqui Real Vocês escutaram o barulho? O barulho do robô até hoje Eu não sei qual que é Pegar o kit Fui e dropar os kitzinhos Cara, engraçado que Mano, a gente trombou um cara Matou ele E jogou o resto da partida inteira Sem trombar ninguém, né Ah, não A gente trombou aquele squad lá E quando tá vai ficar ainda Deixa eu ver se eu consigo Opa, acabei de ver um cara ali Vocês viram? Opa, acabei de ver Opa, acabei de ver Tá essa treta Mas sabe o que eu vou fazer? Vambora Deixa eu mostrar no mapa Hum, vou pensar no caso de vocês, hein Não sei como é que a gente tá de gosto Já no joguinho Opa, acabei de ver Você não está segura lá. Estou em uma fase. Isso é bom. Não tem mais problema. Não tem mais problema. Kill leader. Kill leader? Eu acho que eu vou matar ele. Não tem mais problema. Vem progresso. E é assim que se vence o jogo jogando sozinho. Queria agradecer a todo mundo que fez parte desse tutorial. É... Ai meu Deus. Eu sou muito chato. Vocês estão malucos, velho. Vocês estão malucos. Vocês estão malucos. Que que foi isso, mano? Eu nunca tinha visto uma tela.